Em um passado não tão distante, os mais novos se divertiam correndo e brincando em casa, na rua, na escola ou nas praças. Mas com a popularização e a chegada dos aparelhos celulares, mudou tudo. Ou seja, revolucionou a forma de como nos comunicamos e acessamos informações. No entanto, o uso desenfreado desses dispositivos tem se tornado um problema cada vez mais comum no meio da sociedade, com impactos significativos na saúde física e mental, além de afetar também as relações sociais. Nós procuramos a psicóloga doutora Paloma Collins, que falou quais são os perigos do vício no aparelho celular. Isso atrapalha, acaba atrapalhando minhas relações sociais, minha vida acadêmica, meu trabalho, meu emocional, meu bem-estar psicológico. E por mais que ainda não seja considerado um transtorno pelo manual de diagnósticos psiquiátricos, que é o DSM, mas já se usa um termo que vem chamando a atenção chamado nomofobia, que é essa doença em que a pessoa, o sujeito, ele não consegue ficar longe das telas, ficar longe do celular. Um dos maiores vícios já encontrado hoje nos seres humanos em todo o mundo, encontra-se aqui, na tela do aparelho celular. Longe do aparelho celular, muitas pessoas ficam ansiosas, com aquela sensação de estar perdendo informações importantes, conversas ou até mesmo aqueles famosos stories. Perguntamos ainda para a psicóloga sobre quem são os responsáveis e quais são as soluções a se tomar diante desses casos. A gente também precisa pensar sobre nossa capacidade, nossa estratégia de autorregulação, de automonitoramento e também sobre o papel dos pais, em especial, falando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Os pais ainda são uma ferramenta, um meio importantíssimo quando a gente fala em prevenção, porque eles estão acompanhando essa primeira fase do desenvolvimento. E nós, enquanto adultos, que também estamos tendo dificuldade para nos controlar e lidar com esse instrumento, que é para ser benéfico, que é para nos ajudar, a gente também precisa pensar sobre estratégias de autorregulação. Então, por exemplo, se você só consegue dormir depois de ver a última notificação do celular, ou quando acorda já é a primeira coisa que você faz, você pode estar se percebendo se você também não está sendo afetado por essa dependência, por essa nomofobia. Com o aumento do acesso à internet, a propagação de jogos online e as horas em frente a programas de TV, aquele momento divertido em família acabou mudando. Mas a doutora Paloma Collins, que é psicóloga, dá algumas dicas de como reduzir o uso exagerado no aparelho celular. Vamos estabelecer algumas estratégias. Primeira, definição de metas. Se eu tenho um cronograma das minhas atividades diárias, eu consigo estipular tempo para cada uma delas. Inclusive, destinar tempo para o uso de celular. Segundo, a gente também pode utilizar, quando estivermos ali em uma atividade que exige foco, desativar as notificações. Todo mundo fica atentado a olhar a tela do celular quando chega uma mensagem. Então, quando a gente elimina os distratores, a gente pode manter mais a nossa atenção naquela atividade. Também, terceiro, estabelecer zonas livres de celular. É muito legal, gente, postar, ver os likes, ver o engajamento. Mas o mais legal ainda é poder viver o presente e ter qualidade de vínculo, qualidade de tempo. Quarta estratégia. A gente também pode pensar em aplicativos de controle e gerenciamento de tempo, de uso das redes sociais. Se a gente tem aplicativos que nos lembram de beber, se a gente tem aplicativos que podem nos ajudar, beber água, nos ajudar em diversas atividades, por que eu também não posso usar um aplicativo que regule essa atividade? Nós precisamos pensar que toda e qualquer estratégia que possa ajudar o nosso comportamento é bem-vindo. E, a quinta, e não menos importante, substituir as atividades online por atividades reais, por atividades em que aconteça nesse mundo de interações, de trocas, de contato. Então, essas cinco estratégias em que você pode estar começando a aplicar devagarzinho. Por quê? A gente precisa pensar que mudar comportamento é difícil. Comportamento que já está instalado há muito tempo requer uma mudança gradual. E eu vejo, por exemplo, gente que vem para a clínica e se percebe dependente e quer excluir a rede social. Quer desativar todos os meios que possam estar conectados. Só que a gente precisa pensar que essas maneiras abruptas de mudança de comportamento podem gerar outra consequência, que é a compulsão. Então, a pessoa não tirou gradualmente. Ela tira de uma vez e, depois, quando tem acesso, pode acessar horas para poder compensar o momento que não esteve conectado. Então, mudança de comportamento exige mudança gradual.